E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Babi, pra você que tá chegando aqui agora no acervo, muito simples, se inscreva, ative o sininho e também assinale em todas após a ativação do sininho. E pra você que já é inscrito aqui no acervo, simples também, galera, confere aí no sininho de vocês se está assinalado em todas. A plataforma solicitou pra que os seus usuários vejam se essa opção está ativada. Pra quê? Pra todos vocês receberem as notificações de vídeos que eu lanço aqui no acervo, tá? Bom, gente, hoje nós temos aqui um vídeo muito especial com a energização de Pombagira, e no caso mais específica, Pombagira Cigana, tá? Pombagira Cigana Menina. E aqui nós temos os três decks de trabalho dela. Nós temos o Lenormand, nós temos um de Marcelia, e nós temos aqui um baralho, um carteado, tá? Cada deck um conselho, uma mensagem especial sobre a pessoa que você imaginar e que você pensar agora nesse momento, tá? Essa pessoa, gente, tem que ter um vínculo afetivo com vocês. Pode ser o marido, a esposa, pode ser o namorado, a namorada, o ficante, ou então é uma pessoa que você gosta e que talvez você sinta que não é correspondido, né? É uma pessoa que você tem que ter sentimento, tem que ter apreço. Pra essa jogada aqui dar certo, tá? Aqui é um jogo de cunho afetivo, tá bom, galera? Então vocês têm que pensar em alguém nesse âmbito, beleza? Então vai pensando em alguém aí. Você que escolher esse daqui, o conselho vai ser esse, tá? Eu vou extrair apenas esse, o primeiro. Você que escolheu o segundo vai ser esse, você que escolheu o terceiro vai ser esse, beleza? Então pra gente poder iniciar a nossa jogada, né, eu peço aí pra quem já escolheu ficar aí que eu vou iniciar, vou começar nessa ordem, tá? Pra quem não escolheu, dá uma pausa no vídeo nesse momento, observa bem os decks, se concentra, pensa na pessoa e faça a sua escolha. E depois aperte no play, dando continuidade pra que você assista o resultado, tá bom? Eu vou pegar o legítimo, vou colocá-lo aqui, tá? Que a gente precisa de espaço na nossa mesa. E vou pegar o carteado da cigana aqui também. Vamos começar, pessoal, pelo tarô, né? O tarô da ciganinha. Vamos ver o que ela fala em relação à pessoa que você pensou, o que ela acha, né? Aqui nós vamos ver todos os cunhos, todos os âmbitos, solteiro, casado, pessoa que gosta de estância, né? Vamos dar uma olhada aqui em relação a isso. Vamos ver o que a nossa amiga traz pra galera do grupo número 1 que escolheu esse tarô aqui, tá? O tarô da cigana. Vamos lá, vamos ver aqui o que ela traz de interessante, importante pra você aí, independente do seu estado civil. Bom, de início aqui, pra você que é solteiro ou solteira, eu vejo uma grande oportunidade com a pessoa que você pensou aí, tá? Você que tá interessado em alguém, ela trouxe aqui a carta da chave, tá? Pra você que é compromissado, seja casado, tá namorando ou tem alguém nos seus caminhos, Eu vejo aqui grandes oportunidades de crescimento entre vocês, tá? No entanto, nós temos aqui uma carta indesejável, próxima a parte da oportunidade. No entanto, nós temos uma carta aqui bem negativa, que é a carta dos ratos. Geralmente, isso remete à inveja, esse é mal-olhado, isso é pessoas que querem, no caso, comprometer a sua oportunidade afetiva, comprometer o seu relacionamento afetivo, tá? Isso pode ser amizade, gente, até no carteado do seu Zé, o sete de paus, ele significa fofoca, mexerico, inveja, coisas desse âmbito, tá? Se vocês puderem tá evitando isso nos caminhos de vocês, melhor ainda. Nós também temos aqui a carta da árvore, tá? A carta da árvore aqui, eu enxergo como um fortalecimento de relacionamento. Se você tá prestes a se desvincular afetivamente e você não quer, eu vejo isso sendo fortificado. Talvez algumas dificuldades que a pessoa venha a passar por conta da carta das nuvens, aproximem vocês um do outro, tá? Eu também enxergo aqui situações, né? Situações sendo ofuscadas. Para o seu relacionamento ter uma continuidade e ficar firme, como essa árvore aqui, frondosa, galhos fortes, há necessidade de transparência nas situações entre vocês. O diálogo aqui, pessoal, é fundamental. Sem um diálogo firme, sem um diálogo aberto, sem, no caso, o compartilhamento de situações ocultas, né? Assim como a carta das nuvens, ela, de certa forma, oculta esse relacionamento, fica complicado, fica difícil, né? No caso, ter uma continuidade, ter uma firmeza ou algo do tipo, tá? Eu enxergo aqui na carta da árvore a tentativa, né? De dar crescimento, de dar firmeza a algo que vocês queiram fortalecer, queiram fortificar. E a solicitação da ciganinha, aqui nessa parte, é que vocês invistam, é que vocês acreditem, é que vocês, no caso, mantenham essa situação. Não se desvinculem, não se separem. Agora, para quem quer sem se separar, eu vejo aqui, realmente, que justamente as situações ocultas, as atitudes, as pessoas que agem, né, sem revelar realmente o que elas têm feito, só o ato de sair e não falar para onde é que vai, já é um dos motivos para não ter continuidade nesse relacionamento. Essa parte que eu estou falando, ela é mais interessante para quem quer se separar e não quer ter uma continuidade de relacionamento com a pessoa com a qual ela se encontra. Pessoas que querem divórcio, não conseguem, né? É, literalmente, essa parte aqui que eu vejo isso. Mas, em suma, eu entendo aqui que há uma movimentação de positivismo, tá? Para quem quer coisas positivas. Já o negativismo, já é mais por conta de pessoas que almejam um divórcio ou algo do tipo. É a malice que vem para o bem, né? Literalmente, isso que ela passa aqui. Na próxima parte daqui da nossa mesa, com o tarô da cigana, eu vejo aqui... Nossa, essa carta aqui é muito boa, é a carta do coração, né? Ela fala de sentimentos verdadeiros, realizações. Nós também temos a carta do caixão, tá? Embora a carta do caixão represente o final de situações negativas, né? Uma mudança, uma renovação na vida dessa pessoa, ou seja, até finais de sentimentos, né? Que você acreditava que não ia ter uma continuidade ou uma durabilidade, né? Eu vejo aqui uma renovação no relacionamento. Para quem quer continuar o relacionamento, eu vejo momentos de renovação e isso vai fortalecer o relacionamento, tá? Assim como a gente vê a parte da conversa aqui em cima, dos diálogos abertos, eu vejo que isso vai, de fato, fortalecer. Agora, para você aí que não quer ter uma continuidade com essa pessoa que você está pensando, realmente, eu vejo um desfecho aqui, eu vejo um final de sentimento, tá? Agora, essas partes aqui que remetem aos solteiros, sim, são novidades afetivas, né? Mudanças que vão trazer novidades afetivas para vocês. E ela fecha aqui a tiragem com a carta das possibilidades, que é a carta do caminho, né? Você vê um caminho aqui a seguir, um caminho a ser trilhado. Mas você não sabe se ele tem fim, você não sabe o que veio pela frente, né? A vida, ela está sempre em renovação, a vida está sempre em mudanças. Então, a carta do caminho deixa esse sentimento de esperança, né? Para você aí que está casado e quer continuar, tem muitas coisas boas nesse caminho lá na frente para vocês dois. Para você que almeja uma pessoa na sua vida e nos seus caminhos, tem uma pessoa nesses caminhos te aguardando. E para você que deseja, que almeja se separar, eu vejo aqui uma mudança e um caminho novo a ser seguido, tá? É literalmente essa a mensagem que a cigana passa no tarô, para quem escolheu o tarô, tá? Para quem escolheu o deck 2, que no caso é o de Marselha, é o legítimo, né? Vamos começar aqui a ver para vocês a mesa, tá? A mesa das possibilidades, a ver com a pessoa aí que você imaginou, com a pessoa aí, seja você casado, seja você solteiro, né? A gente vai ver a sua situação com a pessoa que você está pensando aí nesse momento, tá? Vamos iniciar aqui, dar uma boa olhada na mesa? Vamos lá. Então, é a tiragem. Ela começou aqui um pouco estranha. A tiragem começou com umas coisas aqui, mas dá para ver que são respostas positivas, tá? Embora não pareça, mas é. Eu vejo aqui pessoas que observam demais a situação afetiva delas. O Rei de Espadas é um grande observador aqui, né? Eu sempre enxergo ele como uma pessoa calculista, mas aqui no caso são pessoas que observam bem as situações, né? Tanto uma pessoa que observa um casamento, pode ser uma pessoa que observa a pessoa a qual ela tem interesse e analisa. É o deck das pessoas que estão analisando a situação, né? Inclusive analisando as atitudes da pessoa com a qual você está. E isso é bom, né? A carta dos amantes está aqui para dizer que tem sentimento nessa situação, tá? E a carta do As de Espadas fala que tem um envolvimento muito forte, tem uma energia muito forte que envolve essas pessoas, tá? E a parte de cima termina aqui com o Rei de Paus mostrando aqui, parece que é tipo uma falta de comunicação ou pelo menos um entendimento entre o casal. Vamos lá. Para quem é solteiro, eu vejo aí você fugindo um pouco da área afetiva, embora você tenha pensado em alguém. Eu vejo você um pouco desconfiado e ou desconfiado da pessoa ou das pessoas, né? Por conta de experiências anteriores negativas. Mas eu vejo possibilidades, sim, com essa pessoa dar certo, tá? Uma pessoa nos seus caminhos. Assim como se não for para dar certo com essa pessoa que você pensou, eu vejo um caminho aberto para atrair o amor na sua vida. Só que você precisa mudar um pouco a sua visão, né? Geralmente o Rei de Espadas é uma pessoa fria e calculista. Não que você seja frio ou fria, mas você tenha observado bastante as situações e, olha, quem observa demais vê defeitos demais e não arrisca. Vai arriscar menos ainda do que deveria. Então, se você quer arriscar, se você procura vida afetiva, se você procura um caminho, uma reta afetiva na sua vida, eu falo para você sair um pouco do arquétipo do Rei de Espadas e vir para o Rei de Paus, tá? Porque aí a sua vida afetiva vai dar uma movimentada, tá? E novas possibilidades vão surgir além dessa pessoa a qual você está imaginando. Para você que é casado, para você que é casada, namora, tem alguém, você quer sair dessa relação, eu vejo aqui que tem, sim, como ter um desfecho na paz, né? Por conta da presença do Rei de Paus, a presença de comunicação no caminho e na vida dessas pessoas, tá? E para você que quer ter uma continuidade, você pensa na pessoa aí que você gosta, vocês estão bem, vocês estão juntos, né? Todo relacionamento, pessoal, vai ter altos e baixos. Eu também vejo aqui coisas boas, realizações, positividades, tá? E nós terminamos a jogada aqui e tem até relações nesse meio, que são relações kármicas, tá? Se você está em atrito com a pessoa que você gosta, você que escolheu esse número dois aqui, eu vejo aí um relacionamento kármico, né? Que atinge, sim, um casal, tá bom? Eu vejo aqui situações que se transformam num ciclo vicioso, né? Como a roda aqui. São altos e baixos, né? Mas esses altos e baixos estão contínuos demais. E quando se tem uma situação repetitiva, como essa que nós vemos aqui na mesa de vocês, o ideal a ser feito, o ideal a fazer, galera, é sempre procurar inovar, tá? Entre vocês dois, tá bom? Pra que essas situações repetitivas parem de acontecer, entendeu? O que gera esse ciclo vicioso de briga-volta, briga-volta pra você, e que briga-volta a todo momento, é justamente a continuidade de situações que já deveriam ter sido findadas nos caminhos de vocês. Insistir em coisas que não valem a pena, insistir em situações que não valem a pena, ciúmes desmedidos são um exemplo disso, né? Então, há necessidade aí de se renovar, mudar algumas coisas, procurar conversar, procurar, no caso, se resolver. Agora, pra você que quer meter o pé da sua relação, eu vejo aqui um corte realmente nos seus caminhos, você vai conseguir. Eu vejo um diálogo, mas a ciganinha deixa aqui bem claro que tem uma ligação kármica pras pessoas que escolheram o número dois. Fica difícil você se desvincular por completo dessa pessoa, tá? Vai ter sempre alguma coisa daquela pessoa nos seus caminhos. Então, aqui não vamos falar mentira, né? Eu vejo aqui uma continuidade mais à frente entre vocês. Você pode até fugir disso, mas vamos dizer que é praticamente uma assina sua, tá? Você pode até tentar ser feliz com outra pessoa, você pode tentar se resolver com outra pessoa na sua vida, nos seus caminhos, mas essa pessoa do seu passado sempre vai reaparecer, porque isso é uma ligação kármica. E você que tá sozinho, é a pessoa que vai surgir na sua vida, tem uma ligação kármica contigo, tá? É literalmente essa tiragem que eu vejo positiva, né? Pede mudanças, pede renovação, pede mais comunicação e entendimento de ambas as partes, tá? Foi bem positiva, foi bem propícia, né, pessoal? E pra quem escolheu o carteado de ouro da ciganinha, nós vamos também ver aqui pra vocês, tá? A situação afetiva aí com a pessoa que você pensou. Seja você solteiro, seja você casado, namorando, ficando, conhecendo alguém. Vamos ver o significado dessa pessoa no seu caminho e na sua vida. Vamos lá. Seguinte, vamos começar a ver a filha de cima com quatro, vamos seguir o ritmo das outras mesas que nós fizemos. Olha só, isso aqui tá bem nítido, né? Eu vejo aqui pessoas nesse grupo com desejo de desvinculamento afetivo, tá? Eu sinto isso aqui na jogada, ó. Rompimento, mas esse rompimento aí, ó, pode ser tanto contra a sua vontade, tanto quanto contra a vontade da pessoa com a qual você se encontra, tá? Então, eu vejo uma insegurança muito grande em relação a isso. Só aí de início já vejo isso. Vejo dificuldades de relacionamento pra quem tá solteiro, tá? Vejo muita insegurança vindo da parte de vocês também. Eu vejo aqui limitações afetivas. A jogada começou bem negativa, sabe? Eu acredito que grande parte das pessoas que escolheram esse montinho aqui estão muito inseguras em relação ao que elas querem da vida afetiva delas. Eu vou precisar ver as outras cartas pra eu poder trazer um parecer nítido, né? E específico aqui. Vamos lá. Eu vejo aqui que há pouca amabilidade, ou pelo menos poucas cartas, poucos naipes que se refiram a esse âmbito na vida de vocês. Vamos começar pelo pessoal aí que tá solteiro, que não tem ninguém, né? Mas pensou numa pessoa específica. Será que você tem chance com essa pessoa? Será que você tem chance pra sua vida afetiva? Eu vejo aqui essas chances um pouco escassas agora. Justamente por conta do seu posicionamento psicológico. Eu vejo pessoas que precisam passar por um momento de interiorização e ver o que vocês realmente querem pra vida afetiva de vocês. Algumas experiências anteriores que vocês vieram a ter talvez tenham causado essas travas como nós vimos no 5 aqui em relação à vida de vocês, em relação à vida íntima de vocês, né? E isso tudo foi causando uma insegurança muito grande, um desapego muito grande em relação à área afetiva. Pode-se ter até sentimentos de mágoa ainda. Você precisa se livrar dessa carga. Antes de você iniciar algo com essa pessoa que você pensou, ou seja lá qual pessoa for, o conselho da mesa é se renove, se livre de todas as energias negativas que possam vir até você e te fazer mal. É a melhor coisa que você faz pra evitar possíveis e ou futuros desafetos, tá bom? Desalinha os afetivos nos seus caminhos, tá? Quer evitar isso? Siga esse aconselhamento. A melhor coisa que você faz agora. E pro pessoal aí que já tem um compromisso, fica, namora, dependente aí, mas já tá com uma pessoa ali, tem alguém já, né, diferente dos solteiros, eu enxergo aqui que tem algumas coisas que têm que ser colocadas na mesa, alguns pingos nos isp, porque se isso não for feito, realmente esse relacionamento não vai pra frente. Especificamente pra quem namora e quem fica aí. Agora, pra quem é casado, eu vejo uma continuidade, tem situações entre vocês que estão pendentes, essas situações que estão pendentes, elas têm que sair dessa pendência e serem resolvidas, tá? Eu vejo uma continuidade no relacionamento de vocês, vejo realizações em 2020, mas há necessidade pessoal de vocês serem muito transparentes com a pessoa que você tá e vice-versa. Sem essa transparência, fica difícil ter uma continuidade, tá? E o pessoal aí que eu falei da situação do namoro, que fica realmente, eu vejo que, Babi, a gente tem futuro? A gente tem destino? Sim, eu vejo que sim, tá? Tem sim um destino, tem um futuro, mas, cuidado, eu vejo alguns tipos de bloqueios aqui, esses bloqueios podem impedir, tá? Com que vocês evoluam esse relacionamento, esses bloqueios podem ser um exemplo, né? Situações mal resolvidas entre vocês, brigas, ciúmes e coisas desse âmbito, tá? Isso tudo pode fazer um efeito contrário e vocês não conseguem ter continuidade, uma continuidade saudável no relacionamento de vocês, tá? Mas, em suma, que sigam esses aconselhamentos, esqueçam a insegurança, resolvam as pendências, destravem as travas nos caminhos de vocês e esqueçam as mágoas do passado, que, com certeza, esse relacionamento, essa pessoa vai vir, vai voltar para os seus caminhos, vai vir para os seus caminhos e tudo vai fluir, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de jogo, se você gostou desse estilo de jogo, ó, deixa o seu like, compartilha com o seu amigo, com a sua amiga, eu vou ficando por aqui, pessoal, vou deixando um grande axé para todo mundo, e até o próximo vídeo.